Olá aluno, olá aluna, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Tigre Maia, médico veterinário, responsável pela parte de inspeção de alimentos, tudo relacionado à análise de alimentos. Hoje eu trouxe para vocês o, dentro da disciplina 6, do conteúdo programático, higiene, inspeção e segurança de alimentos, o assunto D, doenças transmitidas por alimentos. A bibliografia são esses três livros, é o livro do Forsyth, o livro de Germano Germano e o livro do Silva Júnior, do Enio. Vamos seguir o seguinte sumário, a introdução, o desenvolvimento, a definição de DTA, os conceitos, a infecção, seja invasiva ou as toxinfecções, as intoxicações e as infestações. E a todo momento, aquele sinalzinho do bizu, aquele carimbinho, para os senhores ficarem atentos nas possibilidades aí de questões. Definições, doença transmitida por alimento é definida com forma genérica, é um termo genérico aplicado a uma síndrome geralmente constituída de anorexia, náusea, vômitos e ou diarreia, acompanhada ou não de febre, atribuída a ingestão de alimentos ou água contaminados. Essa definição é o Manual Integrado de Vigilância Sanitária, Prevenção e Controle de Doenças Transmitidas por Alimentos. É um manual do Ministério da Saúde, ele vem a complementar essa bibliografia, aqueles três livros que eu falei, mas esse manual seria a bibliografia que consta as doenças transmitidas por alimentos. E para somar isso, também trouxe mais uma definição, que é do livro do professor Enio, que fala que doenças transmitidas por alimentos são todas as ocorrências clínicas consequentes da ingestão de alimentos que possam estar contaminados por micro-organismos patogênicos, logicamente, infecciosos, toxigênicos ou infestantes, aqui ele já faz uma distinção, sejam os infecciosos, toxigênicos ou infestantes, substâncias químicas também, objetos lesivos ou que contenham em sua constituição estruturas naturalmente tóxicas, que venham a trazer perigos físicos, químicos ou biológicos a quem venha a consumir esses alimentos. Para fins de conceituação, para tentar fazer a forma mais didática possível, a gente fez uma divisão e vamos colocar as divisões em formas de gravuras para que os senhores possam fixar melhor esse conteúdo. Logicamente, com o que vai ser falado aqui, não é o suficiente. Seria interessante por parte dos senhores, eu já falei inclusive no debate que teve aqui ao vivo, fazer quadros, foi até uma pergunta de um aluno pela internet, fazer quadros dividindo a forma de infecção, se seja uma toxinfecção, no caso, se seja uma toxina, uma doença onde o micro-organismo vai produzir as toxinas no alimento ou se esse micro-organismo vai invadir e vai causar doença ou se ele vai invadir e vai produzir as toxinas dentro do organismo. Então, façam essas divisões com relação aos tipos de infecção ou intoxicação, façam a divisão com relação aos períodos de incubação nesse quadro, muitos desses períodos são semelhantes, podem gerar confusão, os alimentos incriminados, porque as questões das provas vão girar em torno disso. vai ser lançado um enunciado basicamente num exercício militar, militares responsáveis pela patrulha, consumiram um alimento e tiveram determinados sintomas, teve febre, não teve febre, teve diarreia, não teve diarreia, então vai girar a questão, creio que pelo menos uma questão de doença transmitida por alimento vai ser pedida, vai girar em torno disso, de período de incubação, de sintomas, a fonte, os militares beberam água numa fonte, uma fonte d'água, num olho d'água, beberam água e tiveram os seguintes sintomas, então vai ter sempre uma dica nessa questão, direcionando para determinado micro-organismo, aí no final vai perguntar qual é o micro-organismo, ou quais os micro-organismos podem estar incriminados, e aí vai vir a sequência de micro-organismo, questões passadas foram assim, creio que não vai mudar a temática, então a gente fez aqui uma divisão com bastante fotografia para ajudar na memorização dos senhores, mas é importante, como eu falei, fazer esses quadros e muitas das vezes decorar, alguma bactéria ou outra, algum agente causal ou outro, vai ter um período de incubação fora do geral, uma fonte de contaminação fora do geral, mas muitos deles têm sintomas, períodos de incubação bem parecidos, então com relação aos conceitos aqui, vou começar com o conceito de infecção, onde ocorre a ingestão desse alimento, ele pode ser, no caso invasivo, onde ocorre a penetração desse micro-organismo, ali é nível de intestino, a invasão dele, ou ele pode ser toxigênico, ou seja, ele vai entrar no organismo e vai produzir, multiplicar, esporular, produzir lisa e, consequentemente, produzir toxinas, então, seria uma das formas, seria a infecção. A outra seria a intoxicação, ou seja, ocorre a ingestão dessa toxina já pré-formada, ou seja, a multiplicação ocorreu no alimento, foram deixados de lado as boas práticas, os controles de temperatura, tempo, manipulação, esse micro-organismo, ele proliferou no alimento e produziu toxinas, a maioria das toxinas, elas são termoestáveis, ou seja, elas, na temperatura, no tratamento térmico, o tratamento térmico, ele não inativa essas toxinas e acabam levando as entidades mórbidas. Então, foram divididas em toxicações e bacterianas, onde ocorre a multiplicação e a produção de micro-organismo, e a não bacteriana, seria por ação química ou mecânica, seja por produção de metais pesados, que vão na cadeia biológica, passando dos produtores para os consumidores, diversos planos, seja através de a ação mecânica de alguns protozoares, como no caso aí do slide, alguns protozoares que se aderem à mucosa e espoliam. Esse fluxograma, eu tirei aqui do livro do Silva Júnior, do Enio, e ele traz a interpretação clássica das doenças transmitidas por alimentos. Então, ela é dividida em toxicação química e infecção alimentar. Dentro da intoxicação química, a produzida por toxinas bacterianas, produzidas no alimento, e os contaminantes químicos, as micotoxinas e as aminas biogênicas, que são produzidas também no alimento. E, por outro lado, a infecção alimentar, onde ocorre a multiplicação bacteriana no intestino ou nas células, no caso dos vírus, e a produção de toxinas diarreicas, que se casa já dentro do organismo humano, ou a agressão ao epitélio com ou sem invasão. Então, a divisão primária seria essa, a intoxicação e a infecção. E dentro da infecção, aqui ocorre a formação de toxinas. Então, seria interessante os senhores concentrarem o estudo nesse raciocínio. E, a partir daí, fazerem quadros e colocar os micro-organismos responsáveis e as respectivas características de cada um. A nova interpretação, dada pelo N. Silva Júnior, já divide a doença transmitida por alimento nas toxinoses, ou seja, aquelas que produzem a toxina no alimento. A intoxicação química, que pode ser de origem adicionada ou produzida. A infecção, que nem eu falei, umas invasivas, outras não. E a infestação, aí já entram os eumintos e os protozoários na jogada. Alguns eumintos mais invasivos, outros não invasivos, e os protozoários também o mesmo raciocínio. Alguns invasivos, outros não invasivos. As principais causas das doenças transmitidas por alimentos são as toxinas produzidas por bactérias, principalmente o Staphylococcus, o Clostridium, o Bacillus cereus, no caso, a cepa hemética do Bacillus cereus, a gente divide o Bacillus cereus em duas cepas, uma hemética e uma clássica, a Escherichia coli e o Vibrio. Das bactérias, a Salmonella, a Shigella, a Escherichia coli, os vírus, Rotavírus, Noravírus, parasitas, exemplos, Dentalmeaba histolítica, Geardia, Alâmblia, e o Cryptosporidium par. E substâncias toxicas, seriam metais pesados, agrotóxicos, dentre outros. Então, partindo agora, dentro daquela ideia que eu falei, eu vou falando dentro daquela divisão, primeiro as toxinoses, ou seja, aquelas bactérias que multiplicam no alimento, produzem toxinas que vão ser ingeridas e causar entidade mórbida. Então, dentro das toxinoses, o principal, um dos principais seria o Staphylococcus aureus, ele tem como fonte, eu botei a figura aí do manipulador, porque são habitantes da flora, da pele, da flora nasal, orofaringe, então, ele acaba sendo o grande vilão em função do manipulador não ter hábitos higiênicos. Então, seria essa a fonte primária aí do Staphylococcus aureus, ou seja, somos nós a fonte do Staphylococcus aureus. A contaminação se dá, a contaminação cruzada, é os hábitos não higiênicos, a ausência das boas práticas faz com que nós contaminamos as bancadas, os alimentos diretamente, os pratos, qualquer material que vai entrar em contato com o alimento, nós veiculamos indiretamente esse micro-organismo que vem a causar a doença. Os alimentos mais comuns aí, temos os presuntos, algumas carnes cozidas, leite e derivados, não precisa ser o leite cru, basta o leite e derivado, dependendo de como vai haver essa contaminação. maionese, maionese, saladas, o quadro clínico clássico é o de vômito, que é um período de incubação, normalmente de até seis horas, de período de incubação, e o quadro clínico é o vômito. como características importantes aí do Staphylococcus, ele não necessita de muito a água para poder se multiplicar, ou seja, atividade de água de 0,83, que é uma atividade baixa, os alimentos que tenham grande quantidade de sal, ou açúcar, leite condensado, ele consegue ainda se multiplicar em pressões osmóticas mais altas, ou seja, ele já tem essa característica e o diferencia de outro, essa osmofilia, essa alofilia que é característica do Staphylococcus aureus. E com relação a, ele morre em dois minutos a 65 graus e meio. Então é importante aí, pode ser pedido alguma questão com relação ao tratamento térmico, para poder se evitar. Lembrando sempre que essas toxinas são termoestáveis, não adianta deixar de lado o tratamento térmico e haver a proliferação desses micro-organismos, a cada hora, exponencialmente, eles iriam se proliferar e produzir toxinas, o Staphylococcus aureus no caso. Então, primeiro o Staphylococcus aureus. o Staphylococcus aureus também entra na classificação das toxinoses, ou seja, produzindo toxinas no alimento, nesse caso, a cepa do Bacillococcus aureus seria a cepa hemética, ou seja, aquela que causa vômito. A outra cepa já se enquadra dentro das infecções. Então, como fonte de contaminação seria verduras, legumes, a falta de mal higienizados, servem de fonte de contaminação, contaminados com água também, de origem ruim. E a contaminação, basicamente, é a contaminação cruzada, da mesma forma que a manipulação inadequada, o contato dessas verduras, esses legumes com alimentos de origem animal também, é uma fonte muito grande de contaminação, ou até de vegetal também, acaba levando à contaminação. E os alimentos mais incriminados seriam bolos de carne, o arroz mesmo, o nosso arroz, feijão aí de todo dia, pudins, é comum, a gente vê casos de intoxicação aí, o vômito por causa de pudins, de pudins, pudins, matéria-prima, base de arroz, saladas, cozidas, então são os alimentos mais incriminados. E o quadro clínico, basicamente, é o vômito, no caso dessa cepa, se tratando de bacilos cereus, seria o vômito, dessa cepa hemética. Já no caso do bacilo cereu clássico, aí já o caso não é comum vômito, já é uma infecção, onde a toxina é produzida dentro do organismo. Já essa toxina, ela tem mais predileção pela parte de intestino, então ela produz substâncias que vão aumentar a secreção anointestinal, vão provocar cólicas, diarreias, com período de cubação de 8 a 22 horas. Então, lembrando sempre aí dessa distinção do bacilo cereus à cepa hemética para o bacilo cereus à cepa clássica, que é predileção mais para o intestino. Uma forma não alimenta, a outra invade o organismo e produz toxina. Características desse bacilo, ele morre a 100 graus por 5 minutos, e a formação de esporos entre, o mecanismo de resistência dele entre 5 e 50 graus, ele produz e ele se passa para esporos. A próxima toxinose seria o clostridium botulino. O clostridium botulino e outras doenças também de origem não alimentar, ele acaba sendo incriminado. Ele tem como fonte principal peixes, verduras, legumes. A contaminação se dá muito por essas conservas caseiras, embutidos, sem tratamento adequado. Inclusive o nome botulino vem de botulos, que é salsicha. Primeiramente foi estudado nessa matéria-prima. Então essas conservas caseiras, se não for feito um tratamento adequado, pode vir a causar a intoxicação pela produção de toxinas, que ao contrário dos outros dois que eu falei, as toxinas já não têm aquela estabilidade grande, já são mais lábeis. Elas não resistem, resistem menos ao tratamento térmico. Os alimentos, conforme eu falei, seriam essas conservas, essas conservas caseiras, carne cozida, o escabeche, também costuma ocorrer muitos problemas com relação a pessoas que fazem o escabeche. E o quadro clínico já é um quadro clínico mais grave, que já ocorre diplopia, alterações da face, ocorre um comprometimento respiratório que evolui até para uma parada respiratória e morte do paciente, de acordo com a gravidade dos casos. Características, com relação à toxina que eu falei, a 100 graus 10 minutos, ela é inativada, ao contrário das toxinas do bacilo do cereus e do estafilococcus. O micro-organismo a 100 graus 50 minutos e os esporos também de 3 a 50 graus centígrados. Essa forma também ela resiste. Com relação agora a quadros clínicos alérgicos, então já entra no caso aquelas aminas biogênicas, muitos alimentos eles acabam transformando por ação de bactérias, as bactérias geralmente são bactérias que elas se multiplicam em temperaturas mais baixas, algumas psicrófagas, pseudomonas principalmente, elas se esse alimento estiver contaminado elas podem produzir, podem fazer com que o alimento ele produza aminas biogênicas ocorre descarboxilização ali de alguns aminoácidos estidina para estamina e venham causar esses quadros alérgicos de prurido coceiras dentre outros camarão é muito comum tem quadros mais graves e também podemos citar o caso dos escombrídeos os escombrídeos são as espécies de peixes são os parentes do atum no caso aqui no Brasil temos a sardinha cavalinha que fazem parte dos escombrídeos e a fonte de contaminação basicamente é contaminação fecal mesmo mais condições de esgoto gerando aí a contaminação desses alimentos e os alimentos se confundem a contaminação com os alimentos seriam esses peixes que eu falei sendo que o manipulador também pode agravar essa contaminação os quadros clínicos basicamente são dores de cabeça tudo em função da produção dessas aminas biogênicas pode sentir queimação nos lábios então são sintomas assim mais relacionadas a produção dessas aminas biogênicas também características principais seriam a multiplicação nessas espécies passando agora aos quadros de infecção alimentar nós falamos das intoxicações onde os alimentos os micro-organismos produzem toxinas no alimento e agora os micro-organismos são ingeridos eles vão ou espoliar os tecidos ou vão produzir toxinas então temos aí um caso de bactéria comum de invasão seria as salmonelas as salmonelas elas tem como fonte principais os animais de sangue quente a gente comum na indústria o frango contaminação fecal o próprio ovo essa transmissão transovariana da galinha para o ovo é uma fonte de contaminação rações também as fotos rações animais também são uma fonte de contaminação de salmonelose e a contaminação se dá basicamente naquelas contaminações cruzadas ou seja as vezes o portador assintomático acaba tendo contato ou então o próprio contato do material das bancadas propicia essa contaminação os alimentos principais maionese o leite no caso o leite cru é uma fonte de contaminação por isso a importância do controle do rebanho por um médico veterinário as carnes carnes bovinas carnes de aves também são alimentos que são incriminados e o quadro clínico basicamente seria mal estar pode estar acompanhado ou não de febre a diarreia e com um período de cubação que varia entre 8 e 22 horas as características desse micro-organismo eles são inativados a 66 graus em um minuto que às vezes é a importância das boas práticas daquelas temperaturas né aqueles tempos que foram que foram constantemente falados na aula de boas práticas e eles se multiplicam nessa temperatura também de 6 a 46 graus é outra bactéria no caso aqui duas devido a similaridade das duas a salmonela tife especificamente e a xiguela elas tem como fonte de contaminação também ambientes poluídos né fezes de humanos né contaminação por mais condições de saneamento e a contaminação é passada pelo manipulador as vezes muitas das vezes também um portador assintomático que vai por mais práticas higiênicas né que a gente frisou muito aí com relação ao manual de boas práticas ele acaba vindo a contaminar esses alimentos né os principais seriam ostras carne a própria carne leite e derivados né mas as ostras acabam no caso da salmonela tife né esses costumam os mexilhões né esses frutos do mar são incriminados e o quadro clínico já é um pouco mais severo né com vômito essa diarreia pode vir acompanhada de muco né pus sangue o período de cumulação no caso da salmonela tife ele já é bem mais mais amplo né ele vai de 7 dias a 28 dias né já a chiguela já tem um período mais curto de 12 a 72 horas né a chiguela pode apresentar também sinais neurológicos devido a infecção pelas chiguelas já calafrios cefaleias né além dos vômitos também são comuns nesses alimentos características da salmonela né ela também é a bactéria vagabunda com relação ao tratamento térmico em 1 minuto 66 graus ali ela já é inativada ela se multiplica também conforme a anterior vocês viram nessa faixa de 6 a 46 graus né e o pH já atua mais ali no pH tem uma faixa ampla vai dar desde 3,8 passando para a neutralidade até o pH mais básico de 9 ainda em relação a infecção alimentar é a iersinia enterocolítica também é uma bactéria que também é incriminada as fontes principais são contaminação muito comum por água por animais selvagens locais de nascentes água de origem duvidosa acaba vindo a contaminar o o o alimento essa contaminação cruzada utilização de de água de 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 fontes também duvidosas vem a fazer essa contaminação cruzada com os alimentos né então o alimento a própria água né pessoas que às vezes é lançam mão de água de origem é que não seja da rede de abastecimento e essa água ela precisa ter um tratamento pelo menos químico né tem que ser colorado tem que ser colorado essa água então na confiança a água está cristalina vai lá bebe a água acaba se contaminando pela pela e assim né anterocolítica leites e derivados carnes também né frangos é é uma fonte de é um alimento que é incriminado quadro clínico já tem um espectro mais amplo aí desde diarreia com febre né tremores calafrios vômito também um quadro de linfandenite pode aparecer o infartamento desses gânglios e pode ser incriminada aí pela iersínia enterocolítica como o período de cubação vai de 12 a 72 horas muitas outras bactérias tem esse período de cubação por isso a importância de se eles pegarem aí um fazer um maceteiro né na linguagem que a gente usa é fazer um quadro e depois fazer o comparativo com relação às bactérias característica dessas bactérias também é vagabunda assim como as outras duas anteriores que eu falei a salmonella a astigela o 66 graus um minuto já é o suficiente para matar e elas se multiplicam de 3 a 43 graus o pH vai da faixa de 4,4 a 9,6 isso aí não tem jeito isso é só decorando mesmo companheiros fica difícil memorizar esses né só de sem decorar partindo para mais uma invasiva seria o campilobacter jejune o campilobacter a fonte são animais né perus aves ruminantes suínos né a fonte de contaminação por esses animais né e o a contaminação principal aí seria a contaminação cruzada ou mais maus hábitos higiênicos então as boas práticas quando são deixadas de lado são deixadas de lado esses micro-organismos eles acabam tendo vez e produzindo doenças né os alimentos principais seriam o hambúrguer a própria água né água que algumas nascentes muitas vezes não são protegidas e os animais tem acesso a bois né locais de criação de gado não ocorre o cercamento das nascentes dos olhos d'água eles tem acesso acaba contaminando essa água vai uma pessoa desavisada lá acha que a água é limpa bebe a água sem estar colorada acaba se contaminando ou usa essa água na confecção ou na higienização de utensílios e acaba também se contaminando outra fonte de contaminação aí os alimentos outro alimento que é incriminado é o leite cru é o caso do leite cru pessoa que tem mania aí vou tomar leite fresquinho aí da vaca dentre outras patologias pode estar aí sendo contaminado pelo Campylobacter e jejune quadro clínico basicamente é febre vômitos diarreias cólicas né e muitos dos casos aí inicialmente se se parece até com uma gripe às vezes a pessoa acha que está tendo uma gripe mas está contaminada aí com Campylobacter jejune período de cubação de 8 às 22 horas mais um período de cubação semelhante característica dele são quadros semelhantes às salmoneloses agora partindo para as produções de toxina a gente falou daqueles organismos invasivos agora são os produtores de toxina no organismo começamos aí com a Escherichia coli uma bactéria aí utilizada para se verificar aí a contaminação fecal um indicador aí de contaminação fecal então aí a contaminação fecal mesmo são condições de higiene inadequada águas de origem duvidosa onde tem esses contaminantes e acabam em contato com os alimentos e do próprio manipulador ou por contaminação cruzada vem ocorrer a passagem dessa fonte para os alimentos os alimentos incriminados principalmente são saladas saladas cozidas leite derivados carnes aves então são os alimentos que são incriminados e o quadro clínico varia de vômito diarreia febre calafrio cefaleia com um quadro bem variado também com um quadro bem variado e um período de cubação também amplo que pode ir de 12 a 72 horas alguns tipos de Escherichia coli podem ter até um quadro um período de cubação mais curto de 8 horas então o quadro clínico depende da Escherichia coli no caso da entero patogênica em crianças entero invasivo já entero hemorrágico ela já pode causar um quadro mais com curso de sangue nas fezes e a entero toxigênia pode ocorrer também de não ter febre então de acordo com o sorotipo aí da Escherichia coli vamos ter aí um 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 quadro clínico mais variável importante aí já foi falada a característica dela de ser usada como um indicador de contaminação fecal a gente faz aí os coliformes aí termoresistentes né agora especificamente né com relação a Escherichia coli vamos falar aqui da Escherichia coli entero da entero hemorrágico que seria essa O157 H7 então quais seriam as particularidades que já seriam um um critério já à parte ela tem a possibilidade de produzir potente toxina né com quadros clínicos bem mais graves né verotoxina e xiga-like toxina o ela pode levar a colite hemorrágica né aí entra o critério hospedeiro crianças idosos e muitos oprimidos acabam sendo mais acometidos né em crianças é comum dar problemas urinários essa síndrome essa SHU que já pode em alguns casos até a colite evoluir né para um em 15% dos casos essa colite evolui para uma insuficiência renal então a importância clínica dessa isquerique acolhe aí especificamente em idosos também pode provocar uma síndrome uma uma púrpura né trombocitopênica em 50% dos casos inclusive levando a óbito aí o idoso que já tem já são mais imuno incompetentes do que a população em geral né os alimentos mais incriminados aí seriam hambúrgueres mal cozidos né o cruz o leite cru também lembrando aí do hábito do leite cru e surto já foram relatados né nos Estados Unidos que documenta bem Michigan Oregon com em 82 com 19 mortes né então são os casos aí mais documentados mais emblemáticos que ocorreram com a Escherica Cole essa espécie especificamente ainda com relação a produção de toxinas o Vibrio cólera é um micro-organismo também muito incriminado com relação a produção de toxinas né ele tem como fonte principal alguns crustáceos peixes né água contaminada contaminação fecal mais condições de higiene né tivemos aí um problema especificamente no exército no Brabate né lá no Haiti tivemos um problema sério anos atrás aí com relação ao cólera né fizeram aí o inquérito epidemiológico e chegaram à conclusão que um contingente que não era do Brasil por hábitos inadequados contaminou a água e veio a causar transtorno para toda aquela população já sofrida lá do Haiti então as fontes de contaminações basicamente são essas a contaminação também é por más práticas higiênicas por contaminação cruzada e os alimentos basicamente seriam ostras esses crustáceos principalmente cruz no caso da osta que é consumida cru e a água também é uma fonte de contaminação severa além de peixes mal cozidos esses preparos que não sofrem com coxão adequada e o quadro clínico já é um quadro clínico mais grave com intensa desidratação a pessoa fica com muitas olheiras mesmo com água a característica aquela de arré com água de arroz cólicas intensas febre e o período de incubação de 1 a 4 dias lembrando aí que o crescimento é um pH de 6 a 11 e a faixa de temperatura vai aí de 5 a 44 graus ainda em relação a produção de toxinas o víbrio para elemo o molítico a gente associa logo com a água do mar a fonte de contaminação e e a contaminação ocorre também o contato dessa dessa água contato dos manipuladores e a contaminação cruzada os alimentos são mais esses a base de peixes né com má coxão ou mariscos ou as próprias ostras e o quadro clínico basicamente é intensa é diarreia com desidratação também em alguns casos muito intensa febre cólicas e o período de incubação de 12 a 18 horas também muito próximo de outras bactérias crescimento pH de 4,8 a 9 e temperatura de 3 a 44 graus partindo agora para a listéria também a infecção alimentar também tem aparecido muito a listéria monocitógenes né como diz monocitógeno que causa uma monocitose ela tem como fonte também a água contaminada com fezes de animais de animais selvagens inclusive e do homem né a a silagem também é uma fonte de contaminação grande desses micro-organismos e a contaminação se dá conforme as anteriores é boas práticas inadequadas né hábitos higienes inadequados no manipulador e a contaminação cruzada os alimentos leite está muito em moda aparecer infecção por listéria em leites e produtos lácteos né saladas também presunto é comum a própria carne moída né é uma fonte de contaminação um alimento muito incriminado nos surtos aí de listéria monocitógenos quadro clínico basicamente é diarreia febre caler frio os náuseas né enjoo e período de incubação ainda não não se definiu período de incubação é variável e pode evoluir também para um quadro assim como já foi visto anteriormente com outras outras infecções aí um quadro de linfadenopatia e artralgia inclusive provavelmente em função de formação de imunocomplexo né que se depositam em locais de grande pressão de filtração né como as articulações e esses infartamentos aí essas inflamações ganglionárias as linfadenopatias crescimento pH 4,5 a 8 e já numa faixa mais baixa temperatura de 0 a 44 graus mais uma infecção na produção de toxinas é o clostridium perfringes também observamos muito aí em alguns casos tivemos surtos no meio militar então a fonte de contaminação também é através de fezes né e água contaminada com fezes de humanos animais os os codimentos também os temperos são incriminados muito como fonte de contaminação e a contaminação segue a mesma regra dos anteriores com relação às boas práticas e contaminação cruzada e os alimentos são comuns frangos assados carnes assadas né tem a contaminação aqui bem são bem incriminados com relação a essa contaminação o quadro clínico baseamente é diarreia né dois gastos é diarreia com tenismo em alguns casos e período de cubação de 8 a 22 horas característica desse micro-organismo que em 20 minutos ele a 100 graus ele é inativado e de 15 a 50 graus ele cresce outra característica interessante é que ele no centro ali das carnes principalmente ele resiste até 9 graus em ebulição então está uma característica importância aí da evitar a contaminação ali né pelas boas práticas e o binômio tempo e temperatura isso é respeitado para se evitar e a contaminação cruzada que seria o mais grave ainda os produtos aí de origem vegetal com os de animal essa contaminação cruzada partindo já para os agentes virais então foi falado das intoxicações de bactérias que produzem toxinas no alimento as bactérias que invadem o organismo e produzem entidade mórbida as bactérias que invadem o organismo produzem as toxinas e agora estamos partindo para os agentes virais então podemos citar aí o primeiro exemplo que consta inclusive do livro aí do professor Enio que se for pedido alguma coisa creio que seja desse livro do professor Enio Silva Júnior é hepatite A hepatite A e outras doenças virais a maioria tem a mesma fonte que seria contaminação fecal mesmo mais condições de saneamento de higiene e no alimento por água contaminada ou essa contaminação por ausência de boas práticas os alimentos mais comuns na hepatite seriam essas saladas onde se mistura carne com vegetais saladas frias mesmo os próprios hortaliças vegetais mariscos também são incriminados com são alimentos incriminados nessas patologias de hepatite A e o quadro clínico também vai de diarreia pode haver até em função da hepatite A pode ele pode gerar ecterícia pela predileção hepática de 10 a 50 dias de período de incubação já é um período também bem amplo a importância com relação a coxão deve ser feita e o transmissão também ocorre por contato pessoa por pessoa contato fecal oral intoxicação alimentar também ainda a infecção alimentar dos agentes virais podemos citar os vírus entéricos rotavírus e o agente norovírus o norwalk a fonte também é semelhante a hepatite A a contaminação também da mesma forma baixa boas práticas inadequadas água contaminada e os alimentos também basicamente são os mesmos incriminados do anterior já as características além além da náusea e diarreia o vômito em alguns casos até comprometimento respiratório ainda tem essa particularidade com relação a esse tipo de vírus é a importância a cocção e a transmissão também ocorre contato pessoa a pessoa por mais práticas de higiene contato é orofecal falado os vírus vão partir agora para os agentes parasitários começando com a geárdia a famosa geárdia alâmbria a geardia também é contato fezes baixas condições de higiene e saneamento a contaminação também cruzada ou pela água também contaminada os alimentos saladas são comuns saladas às vezes e a água mesmo de origem duvidosa e o quadro clínico também diarreia intensa profusa muitas das vezes até gordurosa e o período de incubação de uma a seis semanas a característica é a presença dessas fezes gordurosas e a transmissão também ocorre contágio pessoa a pessoa entamêba estolítica seria outro agente parasitário a fonte de contaminação também é a mesma contaminação também é a mesma da 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 giardia e os alimentos basicamente os mesmos também os alimentos que foram não foram devidamente sanitizados e a água também o quadro clínico ele pode variar de uma até várias semanas diarreia profusas e cefaleia também pode fazer parte desse quadro clínico e tem como característica a ocorrência também de úlceras e até a prisão de vento também a constipação também pode ocorrer no caso da infecção pela entamêba estolítica e a transmissão também pode ocorrer aí pelo contato agentes parasitários também podemos citar a triquinela espiralis né também é um micro-organismo que costuma insistar dentro da carne suína e tem como a fonte de contaminação e os alimentos e a contaminação também gira em torno da musculatura dos suínos né e tem como um quadro clínico também é bastante variável pode ser mialgias pode ser febre né bastante variável e a característica dele é o período de cubação também que pode variar de 40 a 28 dias a sorte que já é uma uma patologia mais rara dentro do do Brasil né pela nossa sorte aqui conforme eu falei né uma questão que foi pedida essa questão foi pedida no ano em ano anterior e vocês podem observar com relação ao que foi pedido no enunciado um grupo de soldados apresentou a diarreia intensa sem presença de sangue já a gente já acende a luz aí para sem presença de sangue febre discreta ou ausência e desidratação né então é importante durante o enunciado observar esses toques que vão sendo dados aí para quem formulou a pergunta a suspeita de ocorrência de um surto de doença transmitida para o alimento fez com que a equipe de vigilância sanitária promovesse inspeções nas diversas etapas da cadeia de produção de alimentos quartel e constatou tratar-se de uma toxinfecção ou seja uma doença transmitida para o alimento na qual poderia envolver né está envolvido os micro organismos toxigênicos então no caso teria que se observar que não teve presença de sangue já se eliminaria os que tiveram sangue a febre discreta quer dizer poderia ocorrer a febre já eliminaria os que não causavam febre ausente discreta ou ausente e a desidratação daí já entra os as bactérias que causam desidratação né daí o interessante seria ver aí no caso o depois que o aluno estudou né essa parte ver aqui o qual que seria o incriminado né aqui no caso o como se teve é presença de sangue a febre foi discreta não falou nada de 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 vômito mas teve diarreia intensa teve o problema aí do do diarreia com sangue então por eliminação a gente já tiraria algumas e já incriminaria outras né o rotavírus ali já seria eliminado o o o vibrio coler já entraria o vibrio o vibrio o vibrio colérico por causa da intensa intensa desidratação né a presença de sangue não teria já também eliminaria os que produzissem diarreia com sangue e pra finalizar trouxe pra vocês aqui uma questão de 2015 onde pra mostrar mais ou menos como é que é a sistemática aí de formulação das perguntas né vai se gerar mais ou menos em cima desse raciocínio essa questão é de 2015 e ela fala o seguinte um grupo de soldados apresentou diarreia intensa e aí é importante ó os sintomas ó diarreia intensa sem presença de sangue febre discreta ou ausente e desidratação então nesse caso ele citou os sintomas poderia ser o o alimento poderia ser a fonte de contaminação então tem que estar sabendo quais os micro-organismos que causam esses sintomas então a suspeita de ocorrência de um surto de doença transmitida por alimentos fez com que uma equipe de vigilância sanitária promovesse inspeções nas diversas etapas da cadeia de produção de alimentos quartel e constatou se tratar de uma toxinfecção no qual poderiam estar envolvidos os micro-organismos toxigênicos né então já lançou lá aí no final aí um toxigênicos entendeu então o que tem que observar aqui sintomas e micro-organismos toxigênicos então por eliminação aqui já ficou mais tranquilo né os que apresentam sintomas de ou desidratação ou no caso presença de sangue e febre discreta ou ausente né e são micro-organismos toxigênicos então por eliminação ficaria mais fácil aqui chegar à conclusão que a Escherichia coli o víbrio paraimolítico e o Bureus clássico logicamente né se não ia estar falando vômito não ia estar incriminando ele com com relação e não não é não é o Bacillus cereus emético ele não é toxigênico tá então é importante aí as questões devem girar em torno desse raciocínio por isso que eu falo agora para concluir a importância de fazer um quadro bem visurado né na linguagem militar colocando os micro-organismos as formas que os micro-organismos atuam e os respectivos fontes vias de transmissão os alimentos e os e os sintomas assim como os períodos de incubação tá certo termina aqui essa parte relacionada doença transmitida por alimentos e até a próxima aula um grande abraço continue os estudos firme e aí e aí e aí Tchau, tchau.